Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou gravar pra vocês o favoritos, tá? De dezembro. Tá um pouquinho atrasado, mas é porque eu tava viajando e agora eu cheguei e tô gravando os vídeos, que eu sei que vocês gostam de ver esse tipo de vídeo. Eu vou começar, tá? Com maquiagem, porque eu acho que esse mês só vou mostrar maquiagem pra vocês. Vou começar com o primer. O primer, o que eu mais usei em dezembro foi o Porofessional, que eu amo, vocês sabem que eu amo esse primer. Ele é pra disfarçar os poros e eu acho que realmente ele ajuda muito no disfarce dos poros e por isso eu levei ele pra viagem e usei muito. Como base, eu usei a minha Natura Una, da Natura, tá? A minha é a Beige Claro, é aquela base mousse de efeito pó. Ela é assim. E eu amei essa base. Realmente, ela não precisa de pó porque ela fica bem mate, tá? E o efeito dela é esse mesmo, a proposta. E eu amei essa base, a pele fica bem uniforme, fica linda. Então, super recomendo essa base aqui da Natura. De corretivo, eu usei também um da Natura. Esse aqui é o Natura Aquarela. A minha cor é o Beige Claro também, tá? É o mais clarinho. Por quê? Porque eu gosto de um tom mais claro que a minha pele justamente pra iluminar aqui. E ele ilumina muito, gente. O pessoal fala que é parecido com o da Nars, mas eu não tenho. Eu tenho o da Tracta, que eles falam que é parecido também. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando os dois, tá? Esse daqui, o da Tracta, só é mais oleoso do que esse. Esse daqui não é oleoso, não. Se vocês quiserem, eu posso fazer ou no blog ou aqui um vídeo mostrando eles dois, tá? Uma resenha deles dois. De pó, eu usei o meu da Color Trend, do Avon. O meu é o Beige Médio. Já está acabando, ó. De tanto que eu gosto dele, já está acabando. Eu gosto desse pó por causa do custo-benefício, gente. Ele é barato e é um excelente pó. Eu, pelo menos, acho ele muito bom. Então, eu usei muito ele esse mês. De bronzer. Eu usei esse daqui meu, da Beauty Color. Que, na realidade, é um pó compacto, só que na cor mais escura que a minha pele. Esse aqui é o Castanho 05. Então, eu usei ele como bronzer esse mês. Mês de décimo, né? Como blush. Eu tenho três blush pra mostrar pra vocês. Um é esse aqui, da Marquette. Que eu tô gostando pra caramba. É lindo, gente. É o Firenze 04. Ó. E ele tem uns brilhos que fica lindo no rosto. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele tem uns brilhozinhos dourado e fica maravilhoso. Então, usei ele muito. Usei o Coralux, da Candice Berenice. Que é um coral, né? O nome já diz. Que também tem, ó. Ele é mineral. Então, é mineral assim, não. Não sei se é mineral que fala. Eu acho que é. E ele também tem um brilho, assim, pro dourado maravilhoso. E usei também muito esse meu, que já quebrou a tampinha. Que é da embalagem antiga. Da Vult. Na cor 07, tá? Esse daqui é opaco. Ele não tem brilho. E eu usei bastante esses três blushes esse mês. E de iluminador, gente, eu usei o iluminador meu, bem antiguinho, assim, que eu não tava usando ele. Eu tinha esquecido dele. Aí, esse mês de dezembro, eu peguei ele pra usar, que é esse daqui. Da Natura. Só que eu acho que não tem ele mais pra vender. Porque é da Natura Diverso. Foi uma edição limitada. E ele é, assim, líquido. E fica maravilhoso no rosto, gente. Dá um glow, assim, lindo. Então, eu usei ele este mês. E agora, vamos pra olhos. Vou começar com o fixador, tá? Eu usei dois. Esse daqui da Colos, que é uma pastinha transparente. E usei o meu Cláudia Catarine Rio. Que ele é branco. Então, quando eu queria fazer uma sombra mais clarinha, eu usava o Cláudia. E quando era uma sombra, assim, mais escura, eu usava o da Colos mesmo. E os dois são esses. Gente, o da Catarine Rio, o Cláudia, é muito bom. E o da Colos, ele só é um pouco pegajoso. Então, tem que tomar cuidado, tá? Passar bem pouquinho, porque senão vai acumular a sua sombra. E de sombras, eu tenho essa minha, da quem diz Berenice, que é linda. Você sabe, eu mostro ela aqui direto. Que é a Marrone. Que eu amo fazer côncavo com ela. E um trio da Mary Kay, tá? Da coleção É Play. Que é esse triozinho aqui. De marrom com verde. E uma sombra, é... Acho que é rose gold, gente. Péro, não sei. Usei bastante esse daqui também. E tô amando. De lápis. Eu usei dois. Um preto e um bege. O preto foi esse daqui, do Avon. Que tem, aquele que tem a esponjinha aqui na ponta. Que eu amo esse lápis. O meu já acabou, inclusive, no vídeo de produtos acabados. Eu falei dele. Mostrei um dele. Eu deixo o link aqui embaixo pra vocês verem. Que eu amo esse lápis. Eu uso ele nas minhas clientes. E assim, é excelente. E o amarelo vintage da Vult. Eu usei, quando eu não queria um... O olho muito preto. Eu passava esse daqui na linha d'água. E fica lindo. E de delineador, eu usei muito, gente. Esse meu da Vult, o líquido. Só que ele já saiu. O nome, então... Mas eu sei que é da Vult. E eu gosto dele por quê? Porque o aplicador dele é bem firme. Eu não gosto de aplicador de delineador mole. Eu gosto bem firme. Porque dá mais segurança pra gente, né? Então eu usei muito esse daqui da Vult. E de máscara, eu tenho duas pra mostrar pra vocês. Uma é a minha da Eudora Soul. Que eu acho que todo mundo é apaixonado com ela, né? Essa máscara é tudo de bom. Ó, o aplicador dela é assim. Eu gosto dela porque... Ela dá volume pros cílios e alonga. Ela fica linda, gente. Meus cílios é curtinho e fica linda. E fica lindo com ela. E... De dia, eu usava a minha Super Shock do Avon, que eu também amo. Essa daqui eu gosto muito. Inclusive, eu já até comprei outra pra repor, porque a minha tá acabando. Agora, a Super Shock Max, eu já não sou muito fã. Eu gosto dessa daqui, da Super Shock. A Max, eu não sou muito fã, não. Gosto dessa daqui, porque ela deixa bem volumoso os cílios. E batom. Eu tenho alguns pra mostrar pra vocês, porque eu viajei, então eu levo bastante batom. Aí eu escolhi os que eu mais usei pra vocês, tá? Ó, de dia, eu usei três batons. Eu usava três batons. Esse daqui do Avon, que é retrátil, tá? É um batom lápis. E é na cor pink. Eu vou fazer só pra vocês. Gente, ele tem uns brilhinhos, acho que prata. E fica lindo, gente, pra usar de dia. Fica maravilhoso. É esse aqui. E usei também outro do Avon, da Colortrend. Esse daqui, esse lápis batom também. Que é na cor... Pera aí. Vermelho marcante. Eu usava ele também quando eu queria uma boca assim mais marcante, né? Durante o dia. Aí eu passava ele. É esse aqui. E usei também, durante o dia, esse aqui, da Abelha Rainha. Da coleção Love. Que é esse rosa aqui, lindo. Só que ele fica mais como efeito gloss, tá? O nome dele é rosa musa. Ele fica mais um glossinho do que... Não fica tão rosa, não. E é por isso que eu usei ele muito durante o dia. É esse aqui, ó. E à noite eu usei quatro. Os que eu mais usei. Que foi esse daqui da Vult. Na cor 35. Ó. É um salmãozinho rosado maravilhoso. Que eu amo. Essa cor de batom. Inclusive eu estou com salmão hoje, né? Depois eu falo pra vocês qual que é. E ele fica mais mate, gente, ó. Ele não é tão cremoso, não. Ele fica um pouquinho mais mate do que... Porque tem alguns da Vult, fica mais cremoso. Esse não. O meu, da Natura Aquarela. Boca 33. Que é um cor de boca maravilhoso. Inclusive no vídeo passado eu estava com ele. E as meninas gostaram. Aqui, ó. Passei no meio. Esse aqui, ó. Boca 33 da Natura. Fica lindo. E você sabe que está super em alta agora, né? Essa cor de esmalte. Então... E usei muito esse meu da Maybelline. Que é na cor 401. Nunca diga nunca. Daquela linha nova. Color Sensation. Que é um roxo. Maravilhoso também. Gente, é esse aqui, ó. Tá? Da Maybelline. Um roxo maravilhoso. E por fim, o meu da Menal. Na cor 25. Gente, esse batom é tudo de bom. É muito, mas muito lindo. Eu comprei três. Inclusive eu estou querendo fazer um vídeo deles para vocês. Porque dois é muito bom. Eu amei. E um não. Tá? Então eu vou fazer o vídeo para vocês. Para vocês saberem por que eu não gostei do outro. É esse aqui, ó. Um rosa maravilhoso. Que, né. Parece... Parece aquele... Como é que chama? Que é da Lime Crime? Lime Crime? Esqueci o nome. Mas é maravilhoso. É a cor 25, tá? E foi isso, gente. Os meus favoritos do mês de dezembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar um joinha aqui embaixo para mim, tá? Aperta aqui no gostei. Se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de todas as novidades aqui dos vídeos que eu posto. Me sigam nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui no final do vídeo para vocês. Mas o meu Snapchat é Kill Makeup. E o meu Instagram é arroba Gil Kill. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, o batom. Eu falei que ia falar. É o da Eudora Melancia Shock, tá? É esse daqui, ó. Eudora Melancia Shock. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.